Começando mais uma semana aqui em Sanxia Awakening, nesse vídeo vai ter algumas novidades já para o servidor chinês que em algum momento chegará no global como atualização da vontade estelar, uma nova skin também teremos aí a confirmação do banner previsível já desde a semana passada e vou comentar um pouquinho sobre o meta desse mês de agosto né, da atualização dos dois novos personagens que será o Doku CR de acordo com os spoilers, vai chegar aí nessa quarta-feira e o Cagarro que foi confirmado hoje e sejam todos bem-vindos a mais um Dicara do Nenco, Sanxia Awakening, então bora lá antes a gente começa a falar sobre esses vários assuntos, é aquele lembrete básico né não esqueça de dividir, resgatar aqui as recompensas e aqui na Arena de Honra também resgatar as suas recompensas né se você tem algum volume de habilidade que você gostaria que até hoje não atualizou também para a nossa alegria e também fazer as apostas do Jamial e falando em Jamial, hoje vai ter dupla rodada de vídeos tá hoje à noite também vamos ver a Jamial chinês eu ainda não vi antes de gravar esse vídeo o que que tá lá rolando de time no Jamial chinês mas provavelmente deve ter o Alone e acredito que a Artemis CR também então fica ligado, hoje vai ser dois vídeos lá para umas 6 da tarde vai sair o vídeo aí da Artemis e Alone no CR será que a Artemis será despertada? Será que a cadeia do Alone vai ser boa? vamos conferir isso no vídeo da noite, tá certo? e é isso, agora vamos aí no mercado também né pegar aqui o seu pacotinho de 10 diamantes também, a música voltou então beleza, foi confirmado aqui o Cagarro de Benu né já era previsível né, que ele tava no Era Sagrado, ele chegaria aí na final de Jamial vamos ver se ele vai aparecer nessa quarta-feira no Jamial né se não aparecer a vergonha vai ser alta eu já fiz o vídeo aqui, ontem né, o vídeo anterior falando sobre o Cagarro, vale a pena ou não no meta atual Cagarro é um personagem bem interessante porém ele é um pouquinho, não, ele não é um pouquinho ele é até bem genérico para o meta atual mas eu dou mais de 20 minutos falando de dicas de como jogar bem com ele do que que ele pode agilizar aí na sua conta e estratégias que ele pode oferecer para vocês pontualmente embora ele seja genérico, não quer dizer que ele seja um CTRL C, CTRL V de outro personagem então para quem quiser uma reviewzinha aí do Cagarro, upskill, formações, dicas, cautas dá uma colada nesse vídeo aqui e de acordo com os spoilers que eu postei aí também no sábado para vocês teremos aí o Doku Divino, o CR bem antecipado na primeira quisena normalmente chega na segunda quisena os CRs, embora dia 16, é a segunda quisena né, Neném mas enfim, aí deve faltar duas semanas, normalmente vem nas duas últimas semanas e assim, quem já acompanha o canal sabe que eu não gostei do CR do Doku ele acrescentou muito pouco no método chinês da mesma forma que foi o Cagarro também eles acrescentaram muito pouco no método chinês mas antes que eu fale sobre esse tema vamos verificar aqui então algumas outras novidades que é a atualização da vontade estelar então vocês podem ver aqui que na aba será acrescentado o Shuro Divino a Yuzuhiha, aqui é Lost Campus né, se não seria Kaede eu acho que a Kaede já tá aqui também no Botec Estelar, não me lembro Manigold, Sasha, inclusive vai ter skin dela Asmita e Guilt Asmita é uma adesão muito ruim para a maioria dos jogadores já que a maioria dos jogadores esquiparam o Asmita também né Manigold é uma boa adesão o Shuro Divino também é uma boa adesão né porque são personagens OP aí e tivemos 2A, Yuzuhiha e Guilt só as Mita aqui que infelizmente dá uma flopada aí e mesmo quem pegou muitos não investiram igual ao meu né o meu é 1433 continuando aqui temos a skin da Sasha a Sasha de férias né lá no Havaí, sei lá uma temática aí bem... ula 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 acho que é isso né aquela skin apelativa né para alguns marmanjos ainda que gostam de ver garotinhas com pouca roupa mas até que tá estiloso tá estiloso o cajado dela tá muito legal também ataque básico ela levanta aqui umas flores cara, eu achei isso muito top ela falou poxa, ela vai evocar um tanto de árvores né vai mudar o cenário completamente e não seria paia só que ao mesmo plano isso aí achei muito paia pô, o do Saga Sapuri que é um S ele coloca uma oficina no campo porque que custava colocar umas árvores aqui seria bem legal para tirar esse roxo que eu já tô cansado de ver esse roxo então essa é a skin da Sasha e é isso tá galera é a segunda skin da nossa musa aí do contra-ataque então vamos falar agora um pouquinho sobre o Doku Divino e o Cagarro então falando um pouquinho sobre o Cagarro né ontem eu fiz o vídeo falando bem dele e um pouquinho mal também mas nós sabemos que a adesão do Cagarro para quem acompanha aqui o canal não foi das mais receptivas quando ele foi estreado muitos jogadores estavam bem hypados com ele e tal né até chegar o aluno e abalar com alguns jogadores também então no momento que eu postar esse vídeo eu vou postar também uma enquete sobre o hype da galera em cima do Cagarro será que tá alto? está baixo? cola lá na aba comunidade do canal confere o resultado e participe também deixe o seu comentário para eu ler também e verificar o que vocês estão hypados ou não no Cagarro óbvio que eu devo pegar o Cagarro eu estou pensando em deixar ele full 4 tá certo? para quem viu minha review aí sabe que ele desbloqueia tudo todos os efeitos no nível 4 mas tem a galera que deve deixar ele 3, 4, 4, 4 ou 4, 4, 4, 3 né tudo depende se você quer aumentar mais o dano da queimadura ou perder o dano da queimadura para aplicar o silêncio que ele só desbloqueia aqui no nível 4 também então essa aí seria as duas builds do Cagarro ou estou pensando em deixar ele 3, 4, 4, 4 né deixar a queimadura aqui ó se eu tiver aqui só no acúmulo de queimadura 90% não acho que eu vou deixar ele 3, 4, 4, 4 aqui ele só não vai ganhar chamas negras, né no nível 4 aqui só que que acontece eu não pretendo usar ataque básico com o Cagarro mas eu devo deixar ele nessa build na minha conta e assim ele não apareceu no Jamiel chinês, né pelo menos no mês passado desse eu não sei se ele aparecer com certeza eu vou postar aí o vídeo para vocês, né do Cagarro no Jamiel mas no caso o Cagarro ele teve foi uma decepção assim e ele aparecia tá cara não é aquele personagem nossa sumiu às vezes ele aparecia mais que as Mita mais que o Hada SD ele parecia ele não tinha um rate baixo ele tem um dano OP mas ele sempre usava uma build a equipe que eles usavam era a equipe muito do do Sagsapuri do Lune e ele e da Teta da OTK na roda da 1 não vi outras builds com ele que é o que eu gostaria de testar também obviamente quarta-feira vai ter duplo vídeo também eu fazendo sumos do Cagarro aí para vocês beleza? falando agora do Docão Divino que não é esse inclusive, né esse aqui tá pior ainda do que o Cagarro, né porque ele tipo já foi esquecido pela Tencent eu não sei onde tá aqui mas aqui eu já acho mais fácil o que que acontece o Docu Divino óbvio ele é um personagem meta e ele aparece no no PVP só que o CR dele é um CR que acrescentou muito, muito pouco eu acho que o que mais vale a pena é os status né que vai oferecer aí as peças pro pro Docu o pavilhão e tal mas é a bufar todos aliados tipo eu nunca vi nenhum Docu bufando todos os aliados né que é quando ele ativa seis armas isso não é uma coisa simples de se fazer tá a build de sangramento pelo menos servidor chinês tem uma adesão muito inferior ao do global e ele fica melhor pra ativar todas as armas com a build de sangramento né temos aí o Shura Sapuri com o Doku e a Frodite Divino é um trio bem forte aí mas acrescentou muito pouco o que mais agiliza nele na build de sangramento é ativar 100 dragões extras né na build de sangramento e seria só isso mesmo é praticamente você parece que tá ganhando esse ativação de 100 dragões extras oportunamente pra acelerar o dano né o estouro do sangramento tanto do próprio Doku Divino e do próprio Shura Sapuri só que aí é aquele lance é para uma build bem secundária né que é a build de sangramento não é uma formação um time tier 1 seria talvez um tier 2 saca um seguramento é uma build forte mas não é uma build que tem boa adesão não é um enrate tão satisfatório é uma build tapinha uma build de death toll e por aí vai tá e no caso é um é um CR que dá pra esquipar porque o Doku ele não necessita de CR ele não fica tão forte igual ficou o death toll igual ficou o Kayn por exemplo né e isso aí desmotiva bastante a gente adquirir o Doku e é isso ele provavelmente não seria aí prioridade mas eu pretendo até fazer um vídeo atualizado de tier list né de despertar da armadura e também tier list nesse fim de semana deve ter dupla rodada de tier list tanto de despertar da armadura quanto de personagens aí também tá certo então galera esse aí então foi o vídeo de hoje comentando aí um pouquinho sobre o meta então como vocês puderam ver a expectativa do meta deste mês é que ele continua do mesmo jeito obviamente vai aparecer alguns cagarros de Benu porque é personagem novo e tal mas ele tende a cair com o andamento do meta a galera vai testar vai ver com o hate não vai estar tão favorável assim igual vai ser com o afrodite divino que dá pra substituir ele com o afrodite divino com o shuri divino né então ele tende a aparecer um pouquinho né nessa semana e vai decaindo aí e permanecer no meta como está hoje e o Doku obviamente ele vai ser lançado vai ser mais pay to win que vai pegar ali na primeira semana mas mesmo mês que vem né quando ele já ir pra loja misteriosa e tal e a galera começar a pegar todas as peças dele chegar ao baú dele também do login diário ele vai ter assim vai continuar do mesmo jeito que ele está quem usa Big Singramento continuará usando Big Singramento quem não usa Big Singramento dificilmente vai utilizar só porque despertou o Doku também tá certo e é isso né esse aí é o Doku ele serve também para ataques básicos né aplicar em alguns sangramentos adicionais porque ele dá assistência com ataques básicos também mas infelizmente ele não estoura sangramento aí ele iria ficar da hora se ele estourasse sangramento no ataque básico dele aí ele iria ficar da hora mas ele não está estourando então está meio estranho esse Doku aí né talvez ele possa servir como vídeo de Roca né será que ele ativa Roca não cheguei a testar ele com Roca mas é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido comenta aí como que está aí o seu hype pro cagarro participa lá da aba comunidade do canal pra participar também da enquete e amanhã eu trago o resultado da enquete pra vocês vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e fui tchau tchau